Já não é de hoje, né, que o Jean Wyllys gosta de perseguir, de atacar o MBL. Mas quando eu fui contratado pela Folha de São Paulo, também quando eu tinha 19 anos de idade, ele falou É um garoto de 19 anos que ganhou espaço na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo deu espaço para um garoto de 19 anos que é o mentor intelectual desse movimento. É um analfabeto político. Desafio para um debate sobre república, sobre modelos econômicos. Vamos ver se você tem coragem de falar que eu sou um analfabeto político. Eu sou só um garoto de 19 anos. Por que você recusaria um debate? Vem, me dá uma surra intelectual, você que é esse ser iluminado. Ele não aceitou. Ele arregou. Desde aquela época ele arregou. Eu faço o desafio de novo, Jean Wyllys. Mesmo você, hoje, não sendo deputado, não tendo relevância nenhuma, eu ainda faço a caridade, né, a piedade de aceitar um debate com você. Você topa, Jean Wyllys, esse debate? Quem sabe, né, não te levanta um pouquinho o debate, já que agora ninguém mais quer saber de você. Você topa o debate, Jean Wyllys?